Música Não tenha ódio no verão Você vai acabar Correndo o braço a lupição Passando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação Não tenha ódio no verão Você vai acabar Correndo o braço a lupição Passando o rabo no fogão Isso arrebenta uma nação O ódio pega como planta que se rega Mas no peito que navega A pessoa fica cega Cabeça louca Sai de pau e vai de boca Acabou na vida e derra como louca Não tenha ódio no verão Não tenha ódio no verão Isso arrebenta uma nação Isso arrebenta uma nação Não tenha ódio no verão Mas no peito que navega A pessoa fica cega Cabeça louca Sai de pau e vai de boca Fica louca Grita e merra como louca Não tenha ódio no verão Não tenha ódio no verão Porque você torna uma hora Xe que tu synse Xeasse Tu ando... Tu ando... Tu ando... Tu ando... Tu ando... Ua do Ua do Ua do Ua do Ua do